Lá em casa sempre foi eu e minha mãe, e quando eu tinha uns 9 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto. Na verdade, ela era uma mulher solteira, ela engravidou, e aí ele e o pai da criança decidiram morar juntos e tentar criar essa criança juntos. Então, eu fui morar junto com o meu padrasto. Na verdade, ele que veio morar junto com a gente, porque a nossa casa era um pouco maior. Meu padrasto, ele sempre foi um cara até então tranquilo, ele nunca tinha feito nada demais comigo, ele sempre tratou minha mãe com muito respeito, tudo que minha mãe precisava ele sempre deu, sempre foi um cara bacana. Até que teve um dia que eu sempre dormi com a minha mãe, desde a infância, né? Lembrando que esse cara apareceu, eu tinha 9 anos de idade, então eu já tava ficando um pouquinho mais moça, mas eu ainda dormia com a minha mãe. E todos os dias, minha mãe falava pro meu padrasto me levar até a minha cama, tal, me colocar no meu quarto, porque eu gostava muito de dormir com ela. E até que um dia que as coisas começaram a ser diferentes, eu tava dormindo, mas quando ele me pegou, eu sempre dava uma acordadinha, assim, básica, mas eu me entregava ao sono de novo. Nesse dia, eu senti ele passando a mão pelo meu corpo, e eu sabia que isso não era certo, porque minha mãe sempre falou comigo, pra não deixar ninguém fazer nada, que eu tinha que ser esperta, eu tinha que contar pra ela, que não era legal, que não pode, que a gente tem que aprender a se defender. E eu fiquei um pouco confusa se isso realmente tava acontecendo ou não, se era sono ou não, porque ele passou, mas eu não sei, não sei dizer se foi uma coisa rápida, se foi uma coisa que ele ficou ali muito tempo, porque eu realmente não consegui acordar, eu tava muito cansada. No outro dia, eu comecei a ter um pouco mais de expertise com ele, de prestar atenção nas coisas, e eu comecei a perceber o olhar dele para comigo, um olhar um pouco mais, assim, de interesse e tal, até que um dia minha mãe precisou de sair, porque ela começou, na verdade, ela arrumou um trabalho, né, um freelance de manhã e saiu pra trabalhar, e eu fiquei com o meu padrasto. E nisso que eu fiquei com o meu padrasto, ele começou a perguntar pra mim se eu sabia o que era ter relação, e eu falei pra ele que não. Ele foi e me perguntou se eu gosto de dinheiro. Aí eu falei pra ele, pra quê? Ele pegou e disse que se eu brincasse com ele, ele me dava dinheiro. E eu falei pra ele que não, que pra que isso, tio, isso não é legal. E ele disse que eu era uma menina muito esperta. E eu fiquei, tipo, sem entender muito bem. Toda oportunidade que a gente tinha de ficar sozinha nós dois, eu sempre tentava correr dele, porque eu tinha muito medo, eu era muito segura, por mais que eu tivesse nove anos, eu sabia que ele não era de confiança. E aí ele sempre era olhadinha, brincadeirinha, falando, me chamando pra assistir alguma coisa no celular, eu nunca ia, eu sempre falava não. Até que eu menstruei, eu virei moça. E no que eu virei moça, isso foi mais ou menos um ano depois. Meu peito começou a sair, meu corpo começou a sair com dez anos de idade. Eu já era uma menina de dez anos, que eu não parecia que tinha dez anos, parecia que tinha quatorze, quinze, pela minha altura, porque eu desenvolvi muito. E aí as coisas começaram a piorar dentro de casa. Porque foi quando ele começou a falar que eu era uma baita de uma gostosa, que o sonho dele era me pegar, que ele sonhava comigo, que ele me desejava, que se eu quisesse aprender as coisas ele me ensinava. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez com mais medo dele, porque os comentários eram mais bizarros. E eu nunca cheguei a contar pra minha mãe, porque a relação deles era uma relação boa, ele era bom pra minha mãe. E por mais que minha mãe sempre me ensinava a defender e sempre cuidou muito bem de mim, em um certo ponto eu pensava que talvez eu poderia não conseguir provar, ela me interpretar errado, a nossa amizade estragar e desgastar. E eu comecei a alimentar várias coisas na minha cabeça. Várias coisas que me fizeram com que eu não falasse. E eu corria dele, eu só falava assim, é só eu ignorar, fingir que eu não tô vendo, falei pra ele que não, se ele chegar a encostar em mim eu saí correndo e fugir dele o tempo inteiro. Só que quando eu fiz 13 anos de idade, eu acho que ele brincava tanto de brincar comigo, de virar atrás, de querer me assustar, porque ele sabia que eu não tinha coragem de te contar, porque eu perdi a minha voz e eu mudei muito com a minha mãe, porque desde então eu nunca mais dormi com ela, eu nunca mais fiquei sozinha com ele. E a minha mãe, tipo, não percebeu, sabe, a diferença que tava rolando do tratamento meu com ele, tipo, olhar a forma que eu tinha medo dele, sabe, acho que toda mãe desconfiaria de ver o meu comportamento, ela não desconfiou. E foi quando a gente tava na casa da minha avó, ele tava tão acostumado que tava na casa da minha avó, eu, ele, a minha mãe e a minha prima, de 19 anos de idade, mais velha. E nisso eu tava na sala assistindo desenho e eu fui pro quarto, eu acho que eu fui assistir, porque no quarto da minha avó tem ar-condicionado, tava calor, a gente é do interior. E nisso ele entrou no quarto e começou a falar várias coisas pra mim, tipo, ele começou a brincar de tirar o cinto e falar que ele ia me bater na minha bunda se eu não fizesse o que ele queria, que eu ia levar uma surra e tal. E eu falei pra ele, pra ele parar com isso, que isso não era legal, e pra ele sair do quarto. E aí na hora ele veio, tipo, tentou me beijar à força. E no que ele tentou me beijar à força, eu fui dar um tapa na cara dele. Foi muito assim, rápido. No que eu dei um tapa na cara dele, ele pegou a minha roupa e abaixou a minha roupa e falou agora você vai ver. E no que ele falou, agora você vai ver, a minha prima entrou no quarto e pegou tudo no ato. E na hora ela já montou em cima dele, minha mãe veio, minha avó veio. E aí, tipo, começou aquele barraco, aquela gritaria, aquela bagunça. E eu chorando, comecei a chorar, feito uma doida, ajoelhada, com minhas calças baixas. Minha mãe começou a ligar pra polícia e na hora ele começou a cuspir, falar pra minha mãe que ele já tinha conseguido tudo que ele queria, que ele não queria mais nada com ninguém ali. Ele saiu da casa da minha avó e sumiu. A gente demorou pra ir pra casa. A gente chegou em casa só no outro dia. A gente dormiu na minha avó esse dia. No outro dia, quando a gente chegou lá, porque a gente ficou com medo de encontrar ele, ele tinha tirado tudo de dentro da casa da minha mãe e tinha sumido. E desde então, eu nunca mais cheguei a ver ele. A gente nunca mais ouviu falar dele. Ele não tem rede social. Ele nunca mais apareceu. Ele nunca mais tentou contato com a minha mãe. Minha mãe abriu um boletim de corrença contra ele, mas uma medida protetiva, mas a gente nunca mais teve contato com ele. E foi uma história que me traumatizou, me deixou muito mal. Mas eu fiquei muito tranquila pela minha mãe ter me defendido, pela minha prima, minha avó, todo mundo ter ficado do meu lado, ter ameaçado ele. Fiquei feliz da gente ter feito um boletim de ocorrência. Fiquei feliz da gente ter conseguido me tratar, me mostrar que eu não era culpada, de que eu era uma vítima, de que eu era uma criança. E a culpa era totalmente dele. Ele que era um agressivo, ele que era o sujo, ele que era o sem noção. E através disso, fazer com que eu não carregasse tão pro meu pessoal, pra minha alma, e fizesse com que eu me tornasse uma pessoa bloqueada, que tivesse dificuldade de ter relacionamento. Eu fico muito feliz, porque mesmo que a história foi uma história triste, no final a gente conseguiu colocar um ponto nessa história. Nem felizmente ele não foi preso, que pra mim é um absurdo, ele tá faragido por aí, ele pode estar usando as crianças de vítima. Se eu pudesse, eu ia expor a cara dele, a foto dele, pra todo mundo saber quem ele é. Mas infelizmente ainda com um grande perigo de receber processos nas costas. Então, a justiça do nosso país é muito difícil, mas a justiça de Deus não é falha. É só você não ter medo, você não deixar com que o agressor saia impune, e você ter uma pessoa, uma família que te apoie também, porque infelizmente tem muita mãe, tem muito pai que passa pano pra esse tipo de relacionamento, pra esse tipo de abuso, de assédio, e faz com que realmente a vítima se sinta culpada. Graças a Deus a minha história é diferente, e eu conto pra inspirar outras vítimas também. Oi, MyCats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente por conta do final dela. É muito bom a gente ver que tem uma mãe do lado, que tem pessoas do lado que querem ver o bem dela, que querem mostrar pra ela que a vítima não tem culpa e colocar o agressor no lugar devido dele. Infelizmente, a justiça ainda não foi feita, pelo menos ninguém sabe sobre o paradeiro desse agressor. Mas mesmo assim, espero que a justiça de Deus não fale mesmo, de que ele venha colher tudo que ele plantou, porque essa lei, ela não falha nunca. E fico muito feliz que essa mãe conseguiu apoiar essa filha e fica de exemplo pras mães, né? A gente vê muitos casos, até mesmo de influenciadores digitais aqui na internet, famosos, né? Igual o Lucas Caldeira, que aconteceu esses dias, que ele falou sobre o assédio, a mãe defendeu o assediador, né? Dividiu muita opinião na internet. Então, a gente tem que estar sempre mostrando histórias assim, pra mostrar que o apoio da mãe é muito importante, primordial pra mentalidade desse filho, e que o homem, muitas vezes, ele vai, ele volta, ele tem oportunidade de ir embora. Um filho não, um filho é pra sempre de uma mãe. Então, se tem o que defender, uma mãe tem que defender, ele tem que defender um filho, e não um relacionamento e um agressor, principalmente se ele for um agressor. Me manda sua história no seu canal, se você precisa de cura, né? Se você sente que você precisa de desbloqueios, eu desenvolvi uma mentoria que chama Despertar da Borboleta, o link tá na descrição. Lá são quatro pilares com seis aulas dentro de cada pilar, tem vídeo bônus, tá muito legal, tá muito incrível, tá muito completo, tanto mudar um pouco a sua ótica forma que você vê as coisas, e pra fazer um tratamento, uma cura de dentro pra fora. Só clicar no link na minha descrição. E pra mandar sua história no meu site também, o site aqui embaixo tem Vício História por lá, tem como você saber um pouco mais sobre mim, e adquirir uma peça de um produto meu também. Curta, comenta, compartilha, me Vício História, um beijo, e até o próximo vídeo.